Na Inglaterra de 1900, Meuriem Pavan, uma mãe de quatro filhos, desenvolveu uma doença chamada acromegalia e assumiu o título de a mulher mais feia do mundo como forma de sustentar seus filhos. Esta é sua trágica história e um lembrete de como o mundo pode ser cruel. A mulher mais feia do mundo nem sempre foi o símbolo da feiura. Pavan, na verdade, antes de sofrer de acromegalia, era uma mulher atraente. Nascida em 20 de dezembro de 1874, os primeiros anos de sua vida foram completamente comuns. Ela estudou enfermagem e trabalhou na área da saúde desde a sua juventude. Em 1903, se casou com o fazendeiro de Kent, Thomas Pavan. O casal era feliz e como fruto dessa união tiveram quatro filhos saudáveis. Tudo estava indo muito bem, até que tudo mudou, quando em 1914, Thomas morreu inesperadamente. A perda de seu amado foi a primeira grande tragédia na vida de Pavan. Agora, financeiramente desamparada, tendo que criar sozinha os seus filhos, ela também começou a notar que seu corpo estava sofrendo com mudanças extremamente específicas. Tais mudanças causavam dores extremas nos músculos e na cabeça, mas não interromperam sua rotina, pois como viúva e mãe de quatro filhos pequenos precisava trabalhar. Quando as dores pioraram muito, Mary buscou ajuda médica. Após vários exames e análises de diversos médicos, ela foi diagnosticada com acromegalia, uma condição rara causada pela produção excessiva de hormônios relacionados ao crescimento. A acromegalia fez com que as extremidades do corpo de Pavan tivessem um crescimento fora do normal. Suas mãos e os pés começaram a crescer muito e o rosto agradável de Pavan tornou-se grotesco à medida que sua sobrancelha e mandíbula se projetavam e seu nariz se expandia. Pavan, na época com 32 anos, além de ter sua saúde gradativamente prejudicada, também enfrentou dificuldades para sua reinserção no mercado de trabalho. Desempregada e tendo de sustentar a sua família, tomou conhecimento de um humilhante concurso que poderia auxiliar em suas contas. Assim, Pavan se inscreveu em uma competição regional, que acontecia em Londres, que buscava novos talentos e a categoria escolhida por ela foi show de horrores, que estava buscando, na época, pela mulher mais feia. O anúncio original, colocado por um agente britânico do circo de Barnum e Bailey, dizia que procura-se a mulher mais feia, nada repulsivo, mutilado ou desfigurado, bom pagamento garantido e longo engajamento para os candidatos aprovados. Envie uma fotografia recente. Ela teve que ouvir dos júris piadas infames e zombarias que comparavam o seu rosto com coisas horríveis, mas, no fim, lhe rendeu o título de a mulher mais feia. Segundo os relatos da época, ela venceu facilmente cerca de 250 concorrentes e chamou a atenção de produtores de eventos alternativos, tornando-se um dos principais nomes para exibição em feiras, tendas de circo e shows com aberrações. O título tão infeliz foi recebido como uma bênção, pois Pavan encontrou trabalho no espetáculo do circo, e o novo emprego lhe parecia seguro, já que os médicos afirmavam que ela continuaria a ficar cada vez mais feia. Mary passou a se apresentar por todo o Reino Unido, apesar de sempre ouvir críticas maldosas acerca de sua aparência. Em 1920, Sam Gunpertis, um proprietário de um circo de horrores em Coney Island, no Brooklyn, em Nova Iorque, a convidou para trabalhar nos Estados Unidos, onde ganharia ainda mais dinheiro, sendo atração em seu espetáculo. A proposta agradou muito a ex-enfermeira, já que garantiria a educação e saúde de seus filhos. Nos Estados Unidos, fez apresentações em vários circos famosos, sendo uma grande atração, mas os xingamentos, principalmente das populações interioranas, não pararam. Ela teve que viver o resto de sua vida como uma aberração humana. Ela teve que suportar os olhares de nojo dos espectadores por anos, tudo para alimentar e educar seus filhos. Às vezes, ela presenteava os visitantes com fotos de sua linda família e se gabava da posição de seu filho mais velho na Marinha Britânica. Nos anos que se seguiram, apesar do aumento da dor e da cegueira devido à sua doença, Pevan continuou se apresentando. Em 26 de dezembro de 1933, aos 59 anos de idade, em decorrência dos problemas hormonais, Pevan faleceu. Apesar da tragédia e do sofrimento, causados principalmente pelas pessoas que não tinham a menor empatia pela sua condição. Pevan, considerada a mulher mais feia do mundo, nos ensinou que a verdadeira beleza não está na aparência, mas num coração cheio de amor que está disposto a sofrer e se sacrificar para proporcionar conforto e cuidado para as pessoas que ama, mesmo que enfrentando os mais terríveis obstáculos.